Oi amiguinhos, tudo bem? Hoje eu estou aqui no quintal de casa com a Laurinha e o Filipinho. Eles estão sentados aqui nessa mesinha que eu botei aqui no quintal, porque nós vamos fazer um churrasco hoje. Isso mesmo, vai ser um churrasco aqui no quintal. Então os dois já estão ali esperando pelo churrasco. Então deixa eu mostrar pra vocês o que foi que eu comprei pra gente fazer esse churrasco. Eu acabei de comprar este kit da Play-Doh, Play-Doh Kitchen Creation. É um kit de churrasco, deixa eu ver se tem um nome aqui, olha só. O nome está bem aqui na frente. Olha, conjunto Play-Doh dia de churrasco. Olha só que legal. Muito fofinho, né? É uma churrasqueira. Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês o que aqui está maior. É uma churrasqueira muito legal. Vem várias coisinhas, vários acessórios. E deixa eu mostrar tudinho pra vocês. Aqui do lado de fora da caixa tem esse hambúrguer gigante. Aqui do outro lado vem todas as pecinhas que vêm dentro da caixa. Olha. Aí aqui atrás também vem mostrando as coisinhas que dá pra fazer. Eu vou abrir aqui a embalagem e vou mostrar tudo pra vocês peça por peça. Dentro da embalagem vem um folhetinho dizendo algumas instruções. Vêm vários idiomas, é só você procurar o idioma em português. Vem também este outro aqui que mostra tudo que tem aqui dentro. Todas as pecinhas que vêm. E aqui como fazer a montagem e como fazer as massinhas, fazer os moldes. Deixa eu cortar. Pra gente ver o que tem aqui dentro. Olha só. Aqui não tem mais nada. Aqui é a parte de cima da churrasqueira. Deixa eu ver. Achei diferentona, né? Acho que vai ser assim que a parte a gente segura pra levantar e abaixar. Então deixa eu ver o que mais. Temos essa outra peça aqui. Que aqui parece ser... Não sei se é carvão. Ou se é queijo. Alguma coisa assim eu tenho que ver. Aqui também tem coisinhas. Aqui é queijo. Aqui eu não sei o que é. Pode ser batatinha. Ou pode ser também alguma outra verdura. Sei lá o que a gente coloca na churrasqueira. Tem essa outra parte aqui. Que é a parte da grelha. Tem aqui os botõezinhos. Tem também essa parte aqui. Que eu não sei o que é. Mas nós vamos fazer aqui a montagem. E vamos ver como vai ficar. Então eu acho que essa parte aqui é a parte de baixo. Fica desse jeito. Essa daqui a gente vai encaixar ela bem aqui em cima. Só tem que ver que tem uma coisinha desse lado. E do lado de cá tem dois. Aí aqui tem uma abertura. E do lado de cá tem dois. Então a gente vai virar desse jeito. E é só encaixar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se faz algum barulhinho. Pra encaixar. Ah, não fez barulhinho não. Mas encaixou. Olha só. Já montei aqui uma base. Agora vem essa parte aqui. Que encaixa bem aqui em cima. Deixa eu encaixar aqui dentro. Encaixou. Essa fez barulho. Deixa eu ver. Essa fez barulhinho. Encaixou. Essa daqui. Encaixa bem aqui, ó. Que aí fica assim. Vem essa pecinha aqui. Que é um rolinho. Pra poder você esticar a massa. E tá mandando a gente encaixar ela bem aqui também. Quando você não estiver usando. Você deixa ela encaixadinha aqui. Tem essa pecinha aqui. Que tem várias formas aqui dentro. Tem tipo um alface. Aqui parece ser camarão. Aqui é cogumelo. Aqui acho que é abacaxi. E esse daqui eu não sei o que que é. São coisas que a gente coloca na churrasqueira. Parece ser picles, né? Pra fazer o hambúrguer. Então a gente vai encaixar ela bem aqui deste lado. Deixa eu ver como que é. Ah, já encaixei. E eu acho que é isso aqui. A churrasqueira já está montada. Deixa eu ver se ela cai pra trás. Ah, não cai porque ela vai até o final. Então a churrasqueira já está montada. Vou deixar aqui no cantinho. Vieram dois pratinhos. Um azul e um verde. Não sei se vocês se lembram que eu falei no outro vídeo do kitzinho de café da manhã. Que quando vem pratinhos assim, escrito Play Doh, na parte de baixo vem moldes também. Olha só. Aí aqui vem, eu acho que são cerejas. Aqui eu não sei. Parece blueberry. Amora. E morango. São frutas silvestres. Vem aqui atrás. E nesse daqui, vem alguns biscoitinhos. Aqui são cookies. Tá vendo? Tem até os furinhos pra você botar as gotinhas de chocolate. Aqui pode ser aqueles biscoitinhos de nata ou de leite. E aqui uma rosquinha. Biscoitinho também. Então vieram esses dois pratinhos. Um garfo. Um garfinho bonitinho. Uma faquinha. E uma espátula. Olha que bonitinha essa espátula. Muito fofa, né? Aqui é o espetinho do churrasco. Deixa eu pôr aqui também. E aqui vem uma tábua pra gente poder fazer os cortes, né? Cortar a carne, montar o churrasco. Na parte de cima também tem alguns moldes. Aqui parece ser uma folhinha de tempero. Aqui eu não sei se é bacon. Aqui eu acho que tomate. Aqui parece ser um dentinho de alho. Né? Pelo formato tá parecendo ser um dentinho de alho. A parte de baixo é assim. E ela abre pra gente poder fazer as coisinhas do churrasco. Nesse lado aqui, tá vendo que são os dois lados, né? A mesma coisa. Deste lado é pra gente fazer o churrasco. Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem. Aqui ó, salsicha, carne. Aqui eu não sei se é uma cebola ou se é carne também. Milho. E várias coisinhas que tem aqui. Não sei se bota alguma legume, alguma fruta pra assar também. Aí vai do gosto de cada um. Aqui tem hambúrguer. Uma salsicha. E aqui uma coxinha de frango. Aí você vai colocar a massinha aqui. Com quantidade um pouco maior, né? Do que esse espaço. Pra poder, quando você fechar, ela ocupar os dois lados. E no churrasco a mesma coisa. Você vai colocar um pouco de massinha aqui. Um pouco de massinha aqui. Vai colocar o espetinho no meio. E vai fechar. Quando você fechar, o seu espetinho vai ficar pronto dos dois lados. Bem legal, né? Espero que funcione. Vamos testar. Então essa aqui é a tábua. Muito legal. E como todo kit Play Doh vem com as massinhas pra gente usar, deixa eu abrir aqui e mostrar pra vocês as cores que vieram. Veio uma massinha laranja. Um potinho pequeno. Deixa eu botar aqui. Uma vermelha. As cores da tampa correspondem à cor da massinha. Uma massinha amarela. Deixa eu botar aqui embaixo. Uma massinha marrom clarinha. Uma massinha branca. Pequenininha. Esse aqui é o mini. E uma massinha verde. São seis potinhos de massinha. Quatro do pequeno e dois do mini. Eu falo que é o pequeno e não o grande e pequeno porque tem potinho maior que esse. Então agora com tudo já mostrado pra vocês, todas as peças que veio, eu vou começar a preparar um espetinho de churrasco pra poder a gente ver como que funciona. Eu vou deixar os dois pratinhos aqui pra gente ir colocando as coisinhas que a gente for fazendo. Porque conforme a gente vai testando, eu vou colocando aqui. Então deixa eu ver aqui em cima. Tem um verdinho aqui que eu acho que é uma folha de tempero. Então eu vou pegar uma massinha verde e vou botar bem aqui em cima. Pra fazer essa folhinha aqui. Deixa eu ver. Olha aqui. Vamos tirar. Olha lá. Uma folhinha bonitinha. Não sei que tempero é esse. Pode ser qualquer um. Então vamos botar aqui. Agora esse daqui parece ser um tomate. Então eu vou pegar aqui um pouquinho de massinha vermelha. E vou fazer aqui um tomate. Tirar o excesso. E vamos tirar o tomate. Olha lá. Que bonitinho. Um tomatinho cortado ao meio. Uma rodela, né? Cortado ao meio. Então aqui parece ser bacon. Eu não vou colocar a massinha branca aqui dentro. Mas é legal você colocar umas tirinhas de massinha branca. Pra fazer aqui as gordurinhas do bacon. Vou fazer só inteiro aqui. Pra gente ver como que fica. Como que é o formato, né? Ó. Se aperta bem. Que aí tudo que sobra, ó. Do molde você tira. Agora vamos tirar este bacon. Ai que bonitinho. Olha. Ficou muito fofo. Então deixa eu botar ali também. E deixa eu ver o que mais. Um dente de alho. Vou fazer com a massinha branca. Eu acredito que seja um dentinho de alho, né? Ó. Ficou igualzinho um alho. Quem é dona de casa, quem cozinha, reconhece. Então deixa eu botar ali. Aqui a parte de cima nós já fizemos tudo. Agora vamos aqui pra parte de dentro. Deixa eu botar esse molde aqui. Vou começar com esse vermelhinho aqui que parece ser uma fruta. Alguma coisa assim, eu não sei. Deixa eu botar aqui. Não quero botar muito também. Pra não misturar com as outras que vão ficar do lado. Então tem que ter esse cuidado. Senão pode ser que misture com a massinha do lado. Deixa eu botar assim, ó. Um pouquinho dentro de cada buraquinho, ó. Pra gente ver o que é que vai dar. Vamos testar, né? Aqui nesse amarelinho aqui. Eu acho que é o milho. Acho não, né? Eu tenho quase certeza. Porque tá ali os grãozinhos. Então deixa eu botar ali. E vamos botar mais um pouquinho de massinha amarela. Tá até cortando aqui na câmera. Deste lado aqui. Vou tirar aqui também o excesso. Depois que a gente colocar o palitinho, ele vai se acomodar melhor. Deixa eu colocar mais de perto pra vocês verem. Esse aqui do meio eu não sei o que é, mas eu vou botar um pouquinho de massinha verde. Eu tô seguindo as cores da caixinha ali de onde veio. Como eu não sei o que é, eu tô seguindo aquelas cores ali. Ó. Um pouquinho de massinha pra preencher os espaços. Opa. Deixa eu tirar o excesso. Pra não ficar com muita sobra. Aqui eu vou colocar uma massinha marrom, que parece ser um pedaço de carne. E aqui também. E por último, eu acho que é o quê? Não sei se é uma salsicha, eu não sei o que que é. Eu vou botar esse aqui amarelo. Laranja, né? Como eu falei, eu tô seguindo as cores que estão aqui na caixa. Deixa eu botar aqui. A massinha aqui tá bem grudenta. Agora eu vou pegar o meu palito. Vou colocar bem aqui. E vamos juntar tudo. Vamos torcer pra dar certo, né, amiguinhos? Primeira vez que eu tô fazendo isso aqui. Olha a massinha saindo. Estou fazendo junto com vocês. Então, vamos torcer pra dar certo. Vamos abrir. Será que vai dar certo? Ai, ai, ai. Ih, gente. Olha só. Vamos tirar aqui todos os excessos antes de tirar ele do lugar. Deixa eu tirar aqui o vermelho. Não vai dar pra tirar todos os excessos. A gente vai ter que tirar aqui. O laranja que eu falei, ó, que a massinha tá grudenta. Tá vendo? Ele não ficou muito bom, não. Então, vamos deixar ele de fora. É porque eu usei uma massinha que eu já tinha aberta. Porque quando vem, as massinhas estão vindo bem molinhas. Então, deixa eu só tirar aqui todas essas sobras. Tá vendo? Eu coloquei bem pouquinho. E mesmo assim, ainda ficou com sobra. Só a gente aparar tudinho. Vou usar aqui a minha faquinha, ó. A gente ajeita assim com a faquinha, ó. Pra ficar tudo bonitinho. Ai, mas ficou tão fofo esse espetinho. Olha só. Deixa eu tirar isso aqui pra cá. Olha só que espetinho mais fofo. Ficou uma graça, não ficou? Agora é só a gente abrir a churrasqueira. Nesse caso aqui, não precisa nem fechar. É só a gente colocar o espetinho aqui, ó. Olha lá. Que coisa linda. Aí é só ir girando. Pra ir assando. Que lindinho, não foi? Ficou tão fofo esse espetinho. Eu adorei. Então, agora vamos deixar o espetinho aqui. E vamos fazer outras coisinhas. Deixa eu fechar aqui pra não cair, né? Agora vamos fazer hambúrguer, salsicha e uma coxinha de frango. Vou pegar um pouquinho de massinha. Vou pôr aqui. Deixa eu ver que tem massinha demais. Tem que ser bem pouquinho, gente. Já acabei de perceber. Deixa eu ver aqui o tamanho da bolinha. Ó, uma bolinha assim. E a outra tem que ser mais ou menos daquele tamanho ali. E a outra bolinha aqui. Pra fazer o hambúrguer. Pra fazer aqui a coxinha de frango. Eu vou botar um pouquinho aqui. E o outro pouquinho bem aqui. Deixa eu ver se vai ocupar o espaço. Acredito que sim. E vou colocar duas bolinhas, né? De massinha branca. Bem aqui. Isso aqui vai deixar saindo um pouquinho mesmo. Pra fazer o ossinho da coxinha. E pra fazer a salsicha, eu vou botar um pouquinho de massinha vermelha. Deixa eu botar aqui. Acho que eu vou botar só de um lado. Será que dá certo? Assim com quantidade boa? Vamos ver. Vamos testar, né? Estamos aqui pra testar. Então coloquei aqui. Vamos fechar. E vamos apertar. Tchan, 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 tchan. Vamos abrir. Xiii. Olha. Ficou uma beleza, né? Vamos tirar aqui todo o excesso. Da branquinha. O osso ficou maior do que eu esperava, né? O ossinho foi lá pra cima. Da coxinha. Mas deu certo. Olha aqui. A gente só ajeita assim as bordinhas. Ó. Deixa eu pôr aqui no pratinho. Deixa eu ver isso aqui pra lá. Vamos colocar aqui. A coxinha. Deixa eu tirar esse excesso. Aqui tá o hambúrguer. Vamos tirar todas essas rebarbinhas também. O hambúrguer tá igualzinho àquele do molde de hambúrguer que eu faço. Ficou igualzinho. Ó. Tá muito bonitinho. Vou deixar aqui no pratinho também. E agora vamos tirar a salsicha. Tirar essas rebarbinhas. Ai, que bonitinha que ficou essa salsicha. Olha lá. Só a gente ajeitar, ó. Olha que fofa. Tá aqui a salsicha. Então daqui nós já testamos tudo, né? Então deixa eu tirar daqui. Agora eu vou voltar aqui na churrasqueira. E vou colocar... Eu não sei se eu poderia ter feito o... Não, aqui é pão, né? Dá pra fazer pãozinho. E eu não tinha mostrado isso pra vocês, olha. Aqui dá pra fazer pãozinho. Aqui é a parte de baixo do pão. Aqui é a parte de baixo do pão redondo. E aqui na parte de cima, ó. A parte de cima do pão redondo. E a parte de baixo. A gente coloca a massinha aqui e aperta. Vai sair o pãozinho. O pão de hambúrguer e aquele pão de cachorro quente. E aqui nesse quadradinho liso aqui é pra fazer o queijo. Muito legal, né? Esse aqui eu tinha esquecido de mostrar pra vocês. Então vamos lá. Aqui na parte da grelha eu vou botar o hambúrguer. Deixa eu ver. Acho que é só o hambúrguer que eu vou botar aqui pra tostar. E vamos apertar pra gente ver como que vai ficar. Olha só, gente. Que legal. Tostou o hambúrguer. Vocês viram isso? Gente, eu nem vi como que foi que isso aconteceu. Mas ficou tostadinho. Agora vamos virar e vamos tostar o outro lado. Que eu fiquei chocada agora, olha. Deixa eu botar aqui no meio. Vou abaixar. E vamos abaixar essa alavanca. Olha só. Vamos levantar. Gente, eu tô chocada. E estou em choque. Olha isso. Tostadinho de um lado. E tostadinho do outro lado. Vamos tentar com a coxinha de frango? Ah, peraí. Vou colocar aqui no pratinho, ó. O hambúrguer. Vou pegar a salsicha. Vou pôr aqui. E vou botar também a coxinha de frango. Vamos fazer os dois. Não, gente. Fiquei muito curiosa com isso. Vamos lá. Vamos ver se funciona aqui também. Vamos abaixar. Não. Para tudo, gente. Olha isso. Olha isso. Que show. A salsicha e a coxinha de frango tostadinhas. Gente, não tem linhazinhas aqui. Como que isso acontece? Eu não tô sabendo lidar com essa churrasqueira. Tá muito legal. Deixa eu botar tudo aqui porque estou em choque. Ainda dá pra botar o churrasquinho aqui em cima pra assar também, ó. Muito fofo, gente. Como já fiquei em choque aqui com essas comidinhas ficando tostadas. Vou até tirar pra não passar demais, né? Porque já estão prontas. Olha. Muito legal. Vou deixar aqui. Esse aqui ainda vou deixar aqui mais um pouquinho. Olha só. Vê se vou deixar aqui que já está pronto. Será que se eu botar ele aqui também vai tostar, gente? Não, porque acho que não vai fechar por causa do cabo. Não, mas esse aqui a gente deixa aqui mesmo. Não vamos inventar moda. Então eu tenho que testar com vocês agora esse outro lado aqui. Que eu ainda não testei. Esse aqui, ó, né? Então vamos lá. Massinha verde. Que aqui tem uma parte aqui que é verdinha. Tipo uma folhinha. Deixa eu posicionar a câmera aqui pra cima pra vocês verem melhor. Agora sim. Então vamos lá. Aqui eu acho que é o alface. Então vamos apertar bem aqui. Tirar os excessos. E vamos tirar a nossa folhinha de alface. Olha lá. Que bonitinha. Coisa mais linda essa folhinha de alface, né? Vou botar aqui no pratinho. Agora deixa eu ver o que mais que tem. Tem um camarão. O camarão eu vou usar a massinha vermelha. Deixa eu ver. Nossa, parece ser tão pequenininho que eu nem sei se vai dar muito certo não, hein? Deixa eu espalhar ali. Hein? Parece que deu certo. Deixa eu ver aqui. E vamos tirar esse camarão daqui de dentro. Ai, gente. Caiu o camarão. Caiu na grama. Olha que bonitinho. Um camarãozinho, gente. Coisa mais fofa. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês direito. Olha só que bonitinho, gente. Esse camarão ficou até com as linhasinhas. As marcaçõezinhas que tem no camarão. É muito fofo, né? Deixa eu pôr aqui também. Agora eu vou fazer aqui o abacaxi. Pra isso eu vou usar a massinha amarela. Deixa eu espalhar bem aqui. Em cima. Olha lá. Agora vamos tirar. Olha lá. Um pedacinho de abacaxi. Porque, pra quem não sabe, né? Eles usam muito o abacaxi no churrasco. Bota lá na churrasqueira. Dá uma tostadinha. Dizem que fica muito bom. Então deixa eu pôr aqui também o abacaxi. Agora nós vamos testar o picles. Deixa eu botar aqui. Só botar e apertar. Olha, o excesso já sai. E vamos tirar ele daqui. Ai, que bonitinho. Olha lá. Muito fofo, né? Lindo. Vamos botar aqui no pratinho. E por último aqui dessa parte nós vamos fazer... Ah, o que ficou faltando? O cogumelo, né? Aqui, ó. Ficou faltando o cogumelo. Deixa eu botar aqui. E já saiu. Nossa, foi tão rápido esse. Olha lá. Ai, calma aí que eu vou tentar mostrar pra vocês. Ele é tão pequenininho que tá rolando na minha mão. Olha aqui. Um cogumelo muito fofinho. Vamos botar aqui junto do alho. Faltou a gente testar os pães. Então deixa eu tirar o espetinho daqui. Pra gente poder testar os pãezinhos. Então, olha. O que eu falei, eu acho que a gente tem que colocar na parte de cima. Vou botar aqui, ó. Acho que eu botei demais, né? Nossa, e muita coisa demais. Vamos tirar aqui todo esse excesso. Ainda vai sobrar. E vamos botar agora nessa parte de baixo aqui. Nesse pãozinho aqui. E vamos apertar pra gente ver como que vai ser. Eu não vou apertar a alavanca porque eu não quero tostar nada, né? Então eu quero só tirar o pãozinho. Vamos ver se saiu. E olha só. Pra ser sincera. Pra ser sincera, eu não gostei muito disso aqui não, hein? Não sei se... Gente, eu acho que não é assim como eu fiz. Eu acho que a gente tem que só botar aqui e empurrar, ó. Como a gente sempre faz com as outras coisas. Aí sai o pãozinho, a parte de cima, que eu apertei demais. Vamos de novo. Segunda tentativa. Porque eu acho que essa tentativa que eu fiz ali não foi certa não. Ó, a gente bota aqui assim. Que eu acho que sai muito mais fácil e muito melhor, né? E aí é só empurrar, ó. Você pode usar o rolinho também pra poder deixar essa massa aqui bem certinha. Deixa eu tirar essas sobras. Apertei. Aí aqui a gente faz a parte de baixo e ali a parte de cima. Porque eu acho que se juntar não vai dar muito certo não. Ah, olha. Deu muito mais certo desse jeito, viu? Olha aqui. A parte de cima do pão. Vou botar aqui no prato. Agora vamos fazer desse outro aqui. Ó. Vai botando e vai empurrando pro lado. Vai tirando, ó. Tirou o excesso, ajeita. Vamos tirar esse resto aqui que sobrou. Fora. Sempre tem que dar uma ajeitadinha assim pra que fique bem certinho. E agora vamos tirar. Ah lá. Muito melhor, gente. Fazer assim. Né? E aqui a parte de baixo, a gente deve ter que fazer assim, ó. Bota aqui. Talvez use um rolinho. Deixa eu usar esse rolinho aqui pra gente ver se vai dar certo. Vamos descobrir juntas, né? Bota ali. E vamos passar um rolinho. Caramba, muito legal. Tirar o excesso. Ó lá. Que a própria bordinha já corta a massa. Olha lá que legal que fica. Agora é só a gente tirar. Ó lá. A parte de baixo do pão. Viu? Agora é só a gente montar aqui, ó. Os dois pãezinhos. Claro, você vai botar a carne que tá aqui no churrasco, ó. Você vai botar a carne aqui. Vai botar o queijo e tudo mais que você quiser pra montar o seu hambúrguer. E pra fazer a parte de baixo do outro é a mesma coisa. Vamos botar pouquinha massa, que eu tô botando massa demais. E vamos passar o rolinho. Deixa eu ver aqui. Tem que segurar, né? Porque senão sai junto, ó. Nossa. Esse de passar o rolinho aqui ficou uma bagunça. Vamos ajeitar agora, que a gente já tirou todo o excesso. Agora é só tirar aqui também as bordinhas. E vamos tirar o pãozinho. Ó lá. A parte de baixo desse outro pão aqui. Pra gente poder fazer o sanduíche. Fica bem fininho, né? Mas fica bom. Pra fazer o queijo a gente faz aqui, né? Da mesma maneira que nós fizemos esse daqui. E aqui embaixo. Eu não sei se ali é o queijo. Eu acho que ali é só o grill mesmo, né gente? Porque o queijo, na verdade, está embaixo. Ó. Na verdade, o queijo está aqui embaixo. Deixa eu botar aqui um pouco de massinha amarela. Vamos apertar e empurrando, ó. Pro lado. Pra ele ir se ocupando ali. Ocupando todo o espaço. Acabou. Vamos tirar aqui a massinha. Agora vamos tirar esse queijinho. Ó lá. Viu só? O queijinho está pronto. A gente pode colocar depois ele no hambúrguer, se quiser. Desse lado aqui parecem ser batatinhas. Vamos fazer aqui também um pouco de batatinhas. Que eu acho que são batatas, né? Porque hambúrguer pede batatinha frita. Então, deixa eu tirar aqui o excesso da massinha. Vamos ajeitar aqui. Deixa eu tirar. Olha lá. Batatinha. Já prontinha também. E deixa eu ver aqui o outro lado o que tem. Vamos ver. Aqui, eu não sei o que é esse aqui, gente. Ah, esse aqui é batatinha chips. Aquelas batatinhas onduladas. Agora eu descobri. Eu achando que era hambúrguer, que era carne, alguma coisa assim. Mas não. É batatinha chips. Então, deixa eu tirar aqui. Vamos fazer também. Tirar o excesso. E vamos ajeitar esse. Agora vamos usar a própria massinha que sobrou. Pra gente poder tirar ela daqui. Ó lá. Batatinha chips. Cheia de ondinhas, olha. Que coisa mais fofa. Nesse daqui, eu acredito que seja queijo. Eu não tenho certeza. Eu achei que fosse carvão. Mas essa churrasqueira aqui não é uma churrasqueira de carvão, né? É uma churrasqueira muito chique. Então, não precisa de carvão. E também não vem massinha preta. Por isso que eu desconfiei de não ser o carvão. E eu acho que são pedacinhos de queijo. Porque quem é que gosta de queijo coalho no churrasco? É uma delícia, não é? Então, deixa eu fazer aqui. A gente vai tirar. E nós vamos descobrir. Olha lá. Parece um queijinho, gente? Eu não sei. Quem tiver outra opinião, quem desconfiar que seja outra coisa, me fale. Porque eu estou na dúvida. Eu não estou sabendo dizer o que é isso aqui. Então, vocês comentem aí. Eu achei que fosse queijo. Né? Então, vamos pôr aqui. Ou será que é arroz? Uma porção de arroz? Também pode ser, né? Fazer branquinho. Uma porçãozinha de arroz para preparar o pratinho do churrasco. Então, fica aí a dúvida no ar. E quem souber, por favor, me responda. Bom, amiguinhos. O que vocês acharam desse churrasco que eu preparei para a Laurinha e para o Filipinho? Acho que eles estão adorando toda essa comida que tem ali para eles, né? Eu amo churrasco. E vocês? Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa bastante like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos. E não deixe de acompanhar a gente lá no Instagram. Vou postar uma foto da Laurinha e do Filipinho com esse churrasco. E vocês vão comentar o que vocês acharam. E vão comentar também o que vocês mais gostaram que eu fiz aqui. Se foi o franguinho, a salsicha, se foi o hambúrguer. Ou se foi tostar a comidinha lá na churrasqueira que eu achei que ficou muito legal. Então, amiguinhos, um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!